tudo bem e aí a a proposição que eu já comentei com vocês que é de grande interesse pra gente é a seguinte sejam v1 vn linearmente independentes e u uma combinação linear desses vetores então os coeficientes lambda 1 até lambda n são únicos ou seja eles são os únicos números reais que tornam essa igualdade verdadeira como que eu provo isso? na verdade eu vou supor eu vou supor que existem duas combinações lineares de v1 até vn dando u e vou mostrar que os coeficientes dessas combinações tem que ser iguais basicamente isso prova que só existem esses coeficientes que são únicos então assim suponha é u igual a lambda 1 v1 até lambda n vn eu vou mostrar que lambda 1 é igual a teta 1 lambda 2 é igual a teta 2 até lambda n que é igual a teta n tudo bem? tudo bem? tudo bem? bom como que você faz isso? subtrai as duas uma igualdade da outra e eu vou já automaticamente usar a comutatividade da soma de vetores e a propriedade distributiva para rearranjar a soma que vai ficar do lado direito da igualdade bom do lado esquerdo você fica com u menos u e dá o vetor nulo ok? do lado direito vou rearranjar as coisas então o que vai ficar multiplicando v1? basicamente lambda 1 menos teta 1 mais lambda 2 menos teta 2 vezes v2 até lambda n menos teta n vezes vn tudo bem? concordam comigo? só subtrair uma expressão da outra e rearranjei o lado direito usando as propriedades comutativa e distributiva para colocar v1, v2, vn em evidência bom, o que o teorema aqui em cima está dizendo? que se v1, v2, vn são ali e eu tenho uma combinação linear que dá o vetor nulo que é o caso aqui embaixo então necessariamente os coeficientes que multiplicam v1, v2, vn são todos nulos então do teorema acima temos lambda 1 menos teta 1 igual a 0 lambda 2 menos teta 2 igual a 0 até lambda n menos teta n igual a 0 conclusão lambda 1 igual a teta 1 lambda 2 igual a teta 2 lambda n igual a teta n ou seja se eu tiver escrever um vetor com combinação linear de vetores linearmente independentes mas os coeficientes que multiplicam esses vetores linearmente independentes são únicos tá bom? beleza vou fazer para encerrar esse vídeo que já está bem longo um exemplo clássico para vocês aqui tá? é então exemplo ele diz o seguinte suponha u e v l e mostre que u mais v u menos v é também ali olha a melhor ferramenta que você tem algébrica para lidar com isso é esse teorema do slide anterior por favor então o que você faz basicamente né a resolução funciona da seguinte da seguinte forma eu vou procurar uma combinação linear de u mais v e u menos v dando o vetor b e vou mostrar que os coeficientes tem que ser necessariamente zero pelo teorema pelo teorema isso já garante que eles vão ser li tá então sejam lambda 1, lambda 2 reais tais 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 que lambda 1 vezes u mais v e mais lambda 2 vezes u menos v é o vetor nu ok eu quero mostrar que lambda 1 e lambda 2 necessariamente são os vetores nulos bom rearranja isso daqui faz a distributiva fazendo a distributiva você fica com lambda 1u mais lambda 1v mais lambda 2u menos lambda 2v igual ao vetor nulo coloque em evidência o u e v você você vai ficar com o que que multiplica o u lambda 1 mais lambda 2u mais lambda 2u d que multiplica o v λ₁ menos λ₂. E aí? Bom, para u e v, você sabe que, por hipóteses, são linearmente independentes. Pelo teorema, vale que os coeficientes têm que ser zero, ou seja, λ₁ mais λ₂ é zero, λ₁ menos λ₂ é zero. Isso aqui é um sisteminha linear a duas equações, duas incógnitas, vou deixar para vocês resolverem e verem que a solução desse sistema linear, as variáveis, as incógnitações λ₁ e λ₂, vou deixar para vocês verem que esse sistema tem uma única solução, que é λ₁ igual a λ₂, que é igual a zero. Pronto, acabei de mostrar que λ₁ e λ₂ têm que ser zero. se eles têm que ser zero de novo pelo teorema. Temos u mais v u menos v l, beleza? ok. Basicamente, é isso que eu queria falar. Só chamar a atenção de vocês, para acabar e encerrar totalmente, é que a propriedade de dependência linear diz respeito a todo conjunto de vetores. Você está falando da dependência linear de v₁ até vₙ, que é uma propriedade que envolve todos esses vetores. Demonstrar a dependência linear falando, olha, eu tenho três vetores, v₁, v₂, v₃. Vou descrever aqui. Imagina que eu tenho três vetores. Uma última observação aqui. eu quero falar sobre a dependência linear desses caras. Um argumento errado que muitas vezes as pessoas fazem é o seguinte. Eu quero mostrar que esse conjunto é linearmente independente. E a pessoa faz assim. Ela mostra que v₁, v₂, v₂, v₃, 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 v₃. Eventualmente, ele faz até o v₁, v₃, 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 v₃. E daí, ele fala, então, como as partes desse conjunto, os subconjuntos deles são li, então, v₁, v₂, v₃, li. Isso é falso. A propriedade de dependência linear, ela envolve todos os caras. Não basta mostrar para as partes, mostrar só para partes t do conjunto e querer concluir para o todo. O que vale é algo parecido para dependência linear. Na verdade, vale o seguinte, que se v₁, v₂, v₂, por exemplo, é ld, se um subconjunto do conjunto de vetores é ld, então, o todo também é ld. Porque isso é verdade. Por quê? Porque dizer que esse cara, vou fazer aqui embaixo, uma demonstraçãozinha rápida. Dizer que esse cara é ld, significa que v₁ é um λv₂, ou v₂ é igual a um λv₁, tudo bem? Bom, você pode simplesmente pegar aqui e somar zero vezes v₃, zero vezes v₃, e você observa que v₁ é combinação linear de v₂ e v₃, ou v₂ é combinação linear de v₁ e v₃. E, portanto, o conjunto com v₁ e v₂ e v₃ é ld, tá bom? Então, nesse sentido, a coisa vale. Agora, quando você está fazendo de linearmente independentes, não basta mostrar que as partes são linearmente independentes para concluir que os vetores são linearmente independentes. Nas próximas aulas, quando eu vou falar de caracterização geométrica de dependência linear, eu dou um exemplo para vocês, tá bom? Abraço!